Olá pessoal, hoje vou falar para vocês aqui sobre o transporte da enceradeira industrial. A minha é uma enceradeira industrial da Certec. Ela tem essa trava aqui para a gente manusear com o pé. A primeira coisa que a gente deve fazer para transportá-la é enrolar o fio de alta tensão no suporte. A gente deita a máquina, retira a escova. A escova é fácil retirar porque é só girar no sentido contrário da rotação do motor. Retira a escova. Aí a gente ganha um ângulo maior para fazer o transporte. A gente deve sempre se atentar para que essa borracha esteja no lugar. A gente aqui solta com o pé para cima, para baixo aperta. Apertou no ângulo 90 graus, a gente puxa ela. Você vê que ela já vai ficar bem acima do chão. Se ela estiver com a escova, ela pode ficar pegando um pouco no chão. Então é bom retirar a escova. Vamos puxar. Sempre nesse ângulo. Travou no 90 graus, fica fácil de puxar. Aqui eu tenho uma rampa e tenho uma escada. Vou descer pela escada. Mas para mim seria muito mais fácil a rampa. Mas para quem precisa de escada, a gente primeiro coloca uma rodinha. Sempre segurando bem firme a máquina. Desceu a primeira rodinha, aí vai a segunda. Sempre segurando firme. Aqui soltou um pouco. Vou apertar novamente com o pé. Essa é a trava. A trava aqui do... Da... Da alça de apoio. Os degraus tem que ser em uma altura padrão, né? Para que você consiga fazer o serviço certo. Uma rodinha, depois a outra. Desceu. Rolou. Vai descer o degrau? Uma rodinha. Depois a outra. Sem a escova embaixo. E prestando sempre atenção para que essa trava não pegue no chão. Para que não danifique o piso. Rolou. Uma rodinha. Depois a outra. No meu caso aqui, a máquina é muito antiga. Então, essa trava está meio fraca já. Tem que apertar novamente. Para subir a escada, o mesmo movimento. Só que aí, nesse caso, utilizando as duas rodinhas parelhadas com o degrau. É simples, pessoal. É só pegar o jeito. É uma máquina pesada. Para a mulher, é mais difícil. Nesse caso aqui, se eu for descer a rampa. Sempre com ela nessa posição. Então, eu puxo a alça no 90 graus. E seguro ela em uma posição mais ou menos no ângulo de 45 graus. Para que a parte do motor não esfregue no chão. É uma máquina simples de manuseio. O detalhe é você retirar a escova. Retirando a escova, você ganha aproximadamente 20 graus aí. De intervalo, para que não atrapalhe você no transporte. Beleza, pessoal? É uma máquina muito boa. Porém, é uma máquina industrial. É uma máquina que se você colocar uma lixadeira ali embaixo. Você lixa um piso de cerâmica ou um piso de concreto. Para ter um acabamento melhor. Então, geralmente é uma máquina utilizada por homens. Mas se você for mulher e querer utilizar essa máquina. Você deve saber, já que ela é bem pesada. E é uma máquina difícil de transportar.